Se você está começando The Witcher 3 por esses dias e está atrás de vários troféus legais para enfeitar o carpeado e também trazer alguns benefícios no gameplay, vem comigo! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje eu vou responder a uma pergunta que muita gente me fez por esses dias. Eu postei vários vídeos onde eu mostrava exatamente este gameplay que está rolando aí no fundo e várias pessoas vieram me perguntar que troféu era esse pendurado no carpeado, porque realmente é um dos mais vistosos. Galera, esse é louco demais. De longe é um dos mais bacanas na minha opinião e ele pertence a um Weaver real. Essa é uma cabeça de um Weaver, só que é um especial, digamos assim. Esteticamente ele é um pouco mais incrementado, tá ligado? Tem uns chifres bem legais e tal. E o local onde você pode encontrar um desse aí para pegar sua cabeça e levar como troféu, pessoal, não tem erro, tá? É um ninho de monstro, pessoal. Esse dragão, né, entre aspas, né, o Weaver, ele faz parte de uma missão de contrato. Mas você não precisa se preocupar em correr atrás dessa missão, não, tá? Você chegando aqui, entrando na caverna e se aprofundando um pouco mais adentro, né, a missão vai começar quando você se deparar com dois camponeses, beleza? Esses dois caras, eles estão fugindo de um lagarto gigante que de tão grande que era não conseguiu entrar na caverna para devorá-los. Em certo momento, eles vão perguntar se você deseja ajudá-los, tá? Qualquer uma das duas opções amarelas vão te fazer enfrentar o Weaver, tá? No meu caso, pessoal, eu escolhi dizer que o perigo já havia passado porque eu não estava interessado nisso, tá ligado? Eu fui pego de surpresa aqui. Eu estava no meio de uma missão muito importante, para ser bem honesto com vocês, e não tinha como perder mais tempo do que eu já tinha perdido anteriormente. Então, eu só respondi isso e caí fora. Mas vocês podem responder a primeira opção também, tá? Quando eu saí da caverna, a missão já tinha iniciado. Tinha dois Weaverns normais, tá? Me esperando. Foi bem tranquilo. Vocês não precisam se preocupar. Basta enfrentar os dois ali de boinha, beleza? Depois disso, destrua os ninhos que existirem ali por perto, tá? É só isso. Assim que você destruir, né, todos os ninhos, o maior dos Weaverns, né, o Weaver real, vai aparecer para que você o enfrente em combate. Na boa, também foi um tapa no meu caso, velho, porque eu estava em um nível bem alto, tá? Assim que você matar o danado, a missão vai finalizar com uma cutscene dos dois indivíduos te agradecendo, tá? E depois é só você pegar o troféu. Enorme! Qual era o nome mesmo? Weaver real. Geralmente não são tão grandes. Comeu muito, eu imagino. Atacando os que viajam pela estrada. Do que as pessoas te chamam, mestre? Geralt de Rivia. Geralt de Rivia. Será uma lenda para contar para os jovens. Alguém vai pagar por este troféu, sem dúvida. Beleza! Agora, se você olhar no inventário, você vai ter o troféu que vocês viram pendurado no carpeado nos vídeos que eu tenho postado ultimamente. Detalhe que este troféu, pessoal, é bem interessante, porque ele vai te entregar mais 5% de XP, tá? 5% a mais de experiência quando você derrotar monstros, ou seja, matou os bichinhos, fora o XP que você vai ganhar, o jogo vai te fornecer 5% a mais. Legal, né? Dica bem rapidinha e de boa, pessoal, mas como vocês haviam me perguntado bastante sobre isso nos vídeos anteriores, eu achei legal vir aqui e trazer para vocês também, bem rapidinho, tá? Galera, não se esqueçam de seguir o Liu nas redes sociais, curtam a página Gamer Liu Games no Facebook, pessoal. Tem ninguém lá, eu estou sozinho. Cadê vocês? Curtam lá, beleza? Também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E te convido a vir participar conosco no grupo do Telegram. Tá bem legal, tá lotado de gente lá, vai ser um prazer. Quer dar uma força a mais no canal? Seja membro também, ajude e ganhe benefícios exclusivos, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto